Fala galera, muito boa tarde, eu sou o professor Márcio Flávio, o seu professor de matemática e raciocínio lógico, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo também a nossa sessão da tarde, o grande evento realizado pelo Estúdio Aulas, estou muito contente pela oportunidade que me deram de dar essa uma horinha de aula para vocês, beleza? Então, seja muito bem-vindo, vamos que vamos, e o tema da aula de hoje, galera, um tema importantíssimo chamado Tabelas Verdade. Antes de começarmos, né, falar do conteúdo propriamente dito, deixa eu bater um papo com vocês. Galera, eu tenho escutado por aí alunos falando assim, olha professor, eu conheci uma técnica, conheci fulano, eu estou estudando usando não sei quem, e eu não preciso mais de Tabela Verdade. Aí eu fico olhando assim, né, com cara de paisagem, fico pensando, aí eu vou e pergunto para o cara, ah, é, você não estuda Tabela Verdade? É, professor, não estudo não. Aí eu pergunto, um exemplo, eu pergunto para ele assim, beleza, mas quando que o sim então é falso, hein? Ah, professor, é falso quando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa, vela ficha. Aí eu, ah, tá, e você não estuda Tabela Verdade. De onde vem essa informação? Galera, da Tabela Verdade. Beleza? Quando você fala para mim, olha professor, o ou, ele é falso quando as duas ideias são falsas. De onde vem essa informação? Da Tabela Verdade. Então me promete uma coisa, não fale mais não, se você já falou por aí que não estuda Tabela Verdade, né, que você descobriu uma maneira de estudar raciocínio lógico sem Tabela Verdade, promete para mim nunca mais falar isso, beleza? Fala assim, prof, eu prometo, tá? Então pare, eu fico aperreado, né, eu fico doido quando o aluno vira para mim e fala esse tipo de coisa. Meu povo, presta atenção, Tabela Verdade é a base de tudo, tá? E a aula que eu vou dar hoje para vocês é a mesma aula que eu dou nos meus cursos presenciais. E eu falo o que para os meus alunos nos meus cursos presenciais? Se a gente não tiver uma boa base, uma hora a casa cai. Uma hora você não vai entender, uma hora quando o examinador mudar um pouquinho ali, aquele macete vai furar, né, e aí você precisa saber se virar. Então a gente precisa criar uma boa base, né? A gente não pode começar daqui de cima, a gente tem que começar da base. E, repito, se a gente não tiver uma boa base, uma hora a casa cai, beleza? Galera, estou aqui com o bate-papo aberto, tá? Qualquer dificuldade, qualquer observação, fale comigo, que eu vou estar olhando aqui, vamos que vamos. Beleza, depois eu dou uma olhadinha aqui no bate-papo para ver se já tem alguém falando comigo. A propósito, já peço para que você diga para mim de onde você está me assistindo, qual o concurso dos seus sonhos, para qual concurso você está se preparando para eu te conhecer um pouquinho. Tudo bem, beleza, vamos que vamos. Então, excelente oportunidade, principalmente para você que tentou estudar raciocínio lógico de uma maneira doida, ou tentou estudar raciocínio lógico começando daqui de cima, e lá na frente as coisas não fizeram sentido, claro, porque você não tem base. E eu estou aqui para te dar essa base. Seus problemas acabaram, cola no prof. Vem comigo, olho na tela. Galera, professor Márcio Flávio, raciocínio lógico. Vai lá, se você ainda não é meu seguidor. Meu Insta é o Márcio Flávio 14. Beleza? Periodicamente eu coloco lá, galera, dicas de raciocínio lógico, algumas questões. Beleza? Facebook é o Márcio Flávio Alencar, tá? Eu tenho página também, que é professor Márcio Flávio. Até sinal de fumaça você me encontra. Patrícia está falando de Goiânia, Vilmara, Brasília, Dani Correia, Taubaté, Minis Meire, conheço Minis Meire de outros algões que eu já fiz, Uberlândia, Jorge Leite está falando lá de Salvador, está querendo AGU, né? Angélica, a mesma coisa, AGU, Noelia, São Paulo. Beijo, galera, obrigado pela presença, obrigado pela participação. Viviane Souza está falando de Vitória, Espírito Santo, Concurso dos Sonhos, é MPU. Mas não foi dessa vez, não desista, Viviane. Foco, por favor, não desista, tá? Luciana está falando de Águas Claras, Brasília. Daniel, Bahia, Terra Boa, Vanessa, INSS, Meu Sonho, Lago da Pedra, Maranhão, Brasil inteiro ligado aqui no Estúdio Aulas. Vamos que vamos então, galera. Volta aqui comigo. Para você que já estudou, eu peço um pouquinho de paciência, tá? Vamos num ritmo bem lento para que todos acompanhem. Eu sempre falo o seguinte, eu fui um aluno, uma criança, barra adolescente, que tive muita dificuldade em matemática, né? E aí, eu sei como que é você ter dificuldade e o professor andar rápido demais com a matéria. É horrível, né? Você fica desestimulado, enfim, é muito ruim. Então eu explico bem passo a passo e aqui a minha intenção é explicar bem passo a passo toda a história aqui da tabela verdade, tá? Então se você nunca assistiu essa aula, mas já estudou raciocínio lógico, ainda assim eu sugiro que você assista, que vai ser bem legal, vai te ajudar para resolver algumas questões. Combinado? Beleza? Vem comigo lá no final, você me fala se valeu a pena ou não. Bora! Galera, tenho dificuldade também, vamos lá. Galera, tabela verdade. Então vamos lá. Tabelas verdade. Primeiro conectivo que a gente precisa estudar é o conectivo E. O conectivo E é representado por este símbolo, beleza? E ele é chamado de conectivo do tipo conjunção. Professor, precisa saber esse nome? Com certeza. Então vamos lá. Conectivo E do tipo conjunção. O símbolo é chapéuzinho para baixo. Esse chapéuzinho aí. Beleza? Deixa eu ver. Boa tarde, método de valoração. Gosto desse estilo. É o melhor que já tenham essa noção. Boa. Muito bom. Revisando, prof. Muito bom. Sempre é válido. Também acho, Márcia. Vamos lá. Galera, então quando eu vou montar a tabela verdade do E, é evidente que eu tenho que achar duas ideias. Eu tenho que relacionar duas ideias. E essas ideias eu chamei de P e Q. Perfeito? Como eu não sei se P e Q são proposições verdadeiras ou falsas, aqui nas duas primeiras colunas eu tenho que colocar todas as valorações possíveis. Então vamos lá. Quando eu analiso duas frases, é possível que as duas sejam verdadeiras? Claro que sim. Então, VV. É possível que essa aqui seja verdadeira e essa aqui falsa? É possível que essa aqui seja falsa e essa aqui verdadeira? Ou é possível que essa aqui seja, as duas sejam falsas? Tá? Então perceba que eu esgotei todas as possibilidades. Então nas duas primeiras colunas, você vai colocar todas as valorações possíveis. Professor, precisa ficar necessariamente nesta ordem? Claro que não. Turma, se liga. Esse conectivo é o conectivo E. Tá? Conectivo E. Olha aqui pra mim. Entenda a tabela verdade. Conectivo E. Vou te dar um exemplo bem simples. Imagina você dono de uma escola e vai colocar o seguinte anúncio. Precisa-se de professor que fale inglês e espanhol. Perceba que no anúncio eu usei o conectivo E. Eu quero então um professor que fale inglês e espanhol. Concorda comigo que esse E nos dá um ar de exigência? Porque você quer um professor que fale os dois idiomas. O cara que falar só inglês não serve. O cara que só falar espanhol não serve. Se chegar um professor que não fale nenhum dos dois, piorou. Então só vai servir para você se o cara falar os dois idiomas. Tá? Então é assim que você vai gravar. E de exigente. Só é verdade quando as duas coisas acontecem. Vem comigo e é assim que eu vou montar a tabela verdade. O que que é VV? VV, ó. Fala inglês, fala espanhol. Fala os dois idiomas. Mas verdadeiro. Fala inglês, mas não fala espanhol. Não quero. Não serve. Não fala inglês, mas fala espanhol. Não serve. Eu quero um cara que fale os dois idiomas. Beleza? Esse aqui não fala nenhum dos dois. Piorou. Então veja que aqui é a tabela verdade do conectivo E. Tá? Então observe. Eu não quero que você memorize. Tá? Eu quero que você entenda. Conectivo E é exigente. Tem que acontecer as duas coisas. Tá? Só é verdadeiro quando o cara fala inglês e espanhol. Quando o anúncio ele é satisfeito. Tudo bem? Então o E só vai ser verdade quando as duas ideias forem verdadeiras. Beleza, galera? Tranquilo? Miguel Ângelo Márcio Grande Bucéfalo. Tamo junto, Miguel. Vamos lá. Galera aí já conhece o prof. Se embora conectivo OU, conectivo OU, chapeuzinho OU, galera, fazendo uma alusão aí ao U, né? Perceberam? Olha só. Você vai fazer assim, ó. OU. Tá vendo esse U? Você vai associar assim, pra não confundir com o E, tá? Tem muita gente que confunde com o E. Tá aqui, ó. Tem muita gente que confunde com o E. Então você vai comparar. O OU é esse Uzinho, chapeuzinho pra cima. Beleza? Então tá bom. Show de bola. Conectivo OU. Conectivo OU. Deixa eu trocar a cor da minha caneta. Bora, mais uma vez, colocar a nossa tabelinha. Aqui eu já coloquei as valorações prontas. Beleza? Pra gente poder ganhar tempo. Olha pra mim agora. Vamos entender o mecanismo aí do conectivo OU. Vamos lá? Mesmo exemplo que eu te dei. Tá? Mesmo exemplo que eu te dei. Eu quero um professor que fala inglês e espanhol. Agora, imagine que o seu anúncio saiu com um pequeno erro. Ele saiu assim, ó. Precisa-se de professor que fala inglês ou espanhol. O anúncio ficou mais exigente ou menos exigente? Menos exigente. Tá vendo que quando aparece o OU, se aparecer um professor que só fala inglês, serve. Se aparecer um cara que só fala espanhol, serve. Se aparecer um professor que fala os dois idiomas, vai servir também. Então, veja que o OU, ele é menos exigente. Enquanto o E, ele é exigente. Você quer um cara que fala inglês e espanhol. As duas coisas têm que acontecer. Agora, o conectivo OU, não. Eu quero um professor que fala inglês ou espanhol. Ele pode falar inglês, pode falar espanhol, pode falar os dois. Beleza? Só não vai servir se chegar um boneco lá, né? Sem falar nenhum dos dois idiomas. Você fala, sai daqui. Né? Aí não serve. Então, venha comigo, venha. Olha só. Fala inglês, fala espanhol. Fala os dois, serve? Claro que serve. Melhor ainda, né? Fala inglês, mas não fala espanhol. Serve também, porque agora eu estou diante do conectivo OU. Beleza? Galera, não fala inglês, mas fala espanhol. Serve? Serve também. Olha a última linha, meu povo. Não fala inglês, não fala espanhol. Aí, não. O OU, ele é pouco exigente, mas perceba que ele não aceita as duas falsas. Durante a resolução dos exercícios, eu vou perguntar assim, ó. Qual é a única coisa que o OU não aceita? Quando eu perguntar a única coisa que o OU não aceita, eu estou perguntando assim, ó. Qual é a única coisa que torna o OU falso? São as duas falsas. Vai guardando isso aí. Beleza, galera? Tranquilo? Vem comigo. Recapitulando. Conectivo OU, muito exigente ou pouco exigente? Muito exigente. Só é verdadeiro quando acontecem as duas coisas. Beleza? Conectivo OU, muito exigente ou pouco? Pouco exigente. A única coisa que o OU não aceita, o que que é? As duas falsas. Beleza? Duas falsas dentro do OU, deixa o OU falso. Caso contrário, o OU fica satisfeito. Ele é pouco exigente. Uma verdadeira já deixa ele satisfeito. Beleza, galera? Tranquilo? Vem comigo. Vem comigo. Próximo conectivo. Se, então, conhecido aí como condicional. Beleza? Sem dúvida nenhuma, José Raimundo, vamos que vamos. Tamo junto. Sem dúvida nenhuma, o conectivo mais importante de todos é aquele que dá a ideia de causa e consequência. Beleza? Galera, vamos ganhar tempo? Olha só. Quando eu explico certinho esse conectivo, sim, então, olha aqui pra mim. Quando eu explico certinho o conectivo, sim, então, eu falo assim, olha, o conectivo, o cientão, aí eu explico a origem dele, né? É o conectivo que a gente usa pra fazer promessa. Não sei se você já parou pra reparar. Mas toda vez que você faz uma promessa, você usa um cientão. Por exemplo, professor, vou fazer uma promessa. Se, ó, tá vendo? É natural. Se eu passar no concurso, então, o meu primeiro salário vai ser do profe. Olha que beleza, que promessa maravilhosa, não é? Faz outra promessa. Se meu time ganhar, então eu subirei as escadas de joelho. Se aquilo ali acontecer, então... Então o tempo todo que você faz promessa, você usa o cientão. Beleza? Então a origem do sim, então, é mais ou menos isso. E ele é falso quando você descumpre a promessa. Quando que uma promessa é descumprida? Quando aquilo ali acontece e você não paga, não é? Por exemplo, vou fazer uma promessa pra você. Ó, galera, se eu ganhar na Mega Sena, vocês ganharão de mim 10 reais. Vem comigo. Se eu ganhar na Mega Sena, vocês ganharão de mim 10 reais. Presta atenção. Ganhei na Mega e te paguei. Cumpri a promessa. Ganhei na Mega e não te paguei. Caloteiro safado. É ou não é? Não ganhei na Mega Sena. Galera, se eu não ganhei na Mega Sena, eu não tenho um compromisso com você. Mas eu quis te dar 10 reais assim mesmo. Verdadeiro. Não ganhei na Mega Sena, consequentemente, não te dei 10 reais, não fiz nada de errado. Verdadeiro. Presta atenção. Olha só. Eu não quero, eu não quero que você faça assim. Porque tem um macete famosíssimo que todo mundo conhece. Mas é porque eu gosto de mostrar pro meu aluno a origem das coisas. Tá? Poucos sabem que o cientão, né, o conectivo, da promessa. Pois é. Quando que o cientão é falso? Quando você descumpre uma promessa, é lógico isso. Mas eu sei que lá no dia da prova, é muita coisa pra pensar. Então a gente tem que simplificar o negócio. Olha aqui na tabela. Perceberam que eu tenho... Opa. Perceberam que eu tenho três situações que são verdadeiras e apenas uma que é falsa? Eu tenho que ser esperto, né, galera? Se eu tenho três situações que são verdadeiras e somente uma que é falsa, é muito mais fácil eu gravar quando que vai ser falso. É ou não é? Vai ser falso aqui, ó. Somente nesta situação. E aí todo mundo conhece, né, o macetezinho que eu vou reforçar. Quando que o cientão é falso? Quando a primeira ideia é verdadeira e a segunda ideia é falsa. Ou seja, Vera, Fischer, falsa. Vera, Fischer, falsa. Beleza? A única situação do cientão ficar falso, Vera, Fischer, falsa. É a única situação do cientão ficar falso. Caso contrário, vai ficar o quê? Verdadeiro. Beleza, Viviane Souza? Tamo junto. Isso aí, muito bem. O meu YouTube, a Vera, Fischer. Muito bom. Beleza, galera? Vamos que vamos. Continuar. Nós temos aí o se, somente se, bicondicional. Galera, bicondicional. Simbora. Como é que a gente vai montar a tabela verdade do bicondicional? Gente, o bicondicional só vai ser verdadeiro quando um lado for igual ao outro lado. Então você vem aqui e troca por sinal de igual. Beleza? Troca por sinal de igual. Significa dizer que só vai ser verdadeiro quando um lado for igual ao outro lado. Ou seja, quando os valores lógicos forem iguais. Olha, verdadeiro, verdadeiro. São iguais? São iguais. Então é verdadeiro. Olha aqui na última linha. Falso com falso. São iguais? São. Então é verdadeiro. Gente, são iguais aqui? Não. Então é falso. São iguais aqui? Não. Então é falso. Beleza? Vem. Vamos fazer um pacotão aqui. Uma recapitulação rápida. Rapidinho. Conectivo E. Muito exigente ou pouco exigente? Muito exigente. E de exigente. Só é verdadeiro quando as duas coisas acontecem. Quando as duas ideias são verdadeiras. Beleza? Beleza. Conectivo OU. Muito exigente ou pouco exigente? Pouco exigente. O OU se satisfaz com pouca coisa. A única coisa que o OU não aceita, o que é? As duas ideias falsas. Se uma ideia já for verdadeira, já deixa o OU contente. Beleza? Conectivo Cientão. Cientão. O que eu posso falar do Cientão? O Cientão, ele só é falso em uma situação. Vera Fischer. Falsa. Beleza? O Cientão só é falso em uma única situação. Vera Fischer. Falsa. Tudo bem. Se somente se, que foi a tabela que nós acabamos de ver. Se somente se, só é verdadeiro quando um lado for igual ao outro lado. Ou seja, troca por sinal de igual. Vai ser verdadeiro quando os valores lógicos forem iguais. Venha. Ó. Valores lógicos iguais. São iguais? São. Então é verdadeiro. São iguais? São. Então é verdadeiro. Show de bola. Beleza. Tranquilo. Massa. Vamos que vamos, galera. Vamos que vamos. Obrigado, Kelly. Beijo. Conectivo OUO. Galera, se eu fosse colocar aqui no nível aí de importância, sem dúvida nenhuma, o OUO seria o menos importante deles, tá? Mas você não pode simplesmente ignorá-lo. Você tem que estudar. Então vamos lá. O conectivo OUO. Olha aqui pra mim. O OUO é o que normalmente a gente usa no nosso dia a dia. Pensa comigo. Imagine só, você pai ou você mãe, que tá me assistindo, você vira pro teu filho e fala assim, ó. Então, OU você vai ao parque, olha a diferença lá daquele OU, hein, galera. Aquele OU, a frase não começa com OU, só tem o OU lá no centro. Márcio é alto, OU, Flávio é estudante. Só aparece um. O OUO, aparece um OU no início da frase, um OU no meio, tá? E aí você imagina você falando pro seu filho assim, ó. Ou você vai ao parque, ou você vai ao cinema. Galera, essa frase. Ou você vai ao parque, ou você vai ao cinema. Você tá pedindo pro seu filho escolher uma coisa ou outra. Ele não pode ir nos dois. Ele tem que escolher uma coisa ou outra. Beleza? Então vem comigo aqui. Olha a tabela verdade do OUO. Ou você vai ao parque, ou você vai ao cinema. Tá bom, eu vou ao parque e vou ao cinema. Ah, não. Vai não. Tem que escolher, viu? Beleza. Tá bom, eu vou ao parque e não vou ao cinema. Aí sim, você escolheu um. Tá bom, eu não vou ao parque, mas quero ir ao cinema. Beleza, tranquilo. Aí sim. Eu não vou em nenhum dos dois. Ah, vai, porque eu tô mandando, eu sou teu pai. Beleza? Tranquilo, galera. Show de bola. Então perceba o seguinte. Olha só que eu vou ter que voltar aqui rapidinho. A tabela verdade do OUOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO V, F, F, V, ou seja, o se somente se, ele é justamente o contrário do ou ou, beleza? Como assim um contrário? Onde aqui é F, aqui é V, onde aqui é V, aqui é F, onde aqui é V, aqui é F, onde aqui é F, aqui é V, tá bom? Então, olha só, e aí galera, olha só que lindo, por isso que eu posso, mas aí é assunto de uma outra aula, mas durma com esse barulho, por isso que eu posso falar que a negação do se somente se é o ou ou, e consequentemente a negação do ou ou é o se somente se, beleza? A definição de proposições, de negação, o que é a negação? A negação de uma proposição é quando a tabela verdade é tudo ao contrário. Então, enquanto o se somente se fica V, F, F, V e o ou ou fica F, V, V, F, cara, tá tudo ao contrário, então uma é a negação da outra. Olha que lindo, não é? Meu Deus do céu, isso é sensacional, beleza? Beleza? Então, como que você monta a tabela verdade do ou ou? Pensa, cara, a tabela verdade do se somente se eu troco por sinal de igual, que significa dizer que vai ser verdadeiro quando tiver valores lógicos iguais. O ou ou é o contrário, então você vai trocar por sinalzinho de diferente, vai ser verdadeiro quando tiver valores lógicos diferentes. Beleza, galera? Vem comigo, tá? Show de bola. Deixa eu dar uma passada aqui agora no bate-papo. Márcio Flávio já foi meu professor, suas aulas continuam ótimas. Anny Barreira, obrigado, Anny, valeu. Gente, que professor é esse? Top demais. Dizia Freitas, obrigado, beijo no coração. Socorro, prof, quando será aula de análise combinatória? Sou péssima, seus problemas acabaram, viu, socorro? Vamos que vamos. Beleza? Vamos engatar nessa sessão da tarde aí, vamos fazer altas aulas legais. Vai ser bem legal, a gente vai se divertir horrores. Beleza, galera? Tranquilo, show de bola. Kathleen Vogel, Vogel. Oi, prof. Olá. Então, vamos lá. Tudo bem, querido? Tudo bem, tranquilo. Alguma dúvida? Professor, mandei mensagem no seu Insta, na tabela, e o senhor não enviou para mim. Manda lá de novo, viu, Anderson? Muita gente mandando, e pode mandar lá que eu vou te responder. Anderson? É, Anderson. Então tá bom. Aí, olha só aqui para mim agora. Vamos conversar. Entenderam a tabela verdade? Quando eu comecei a estudar, deixa eu ver aqui minha blusa, quando eu comecei a estudar, eu até entendia a, como se diz, o preenchimento da tabela. Só que eu ficava pensando, cara, como é que eu vou usar, né? Como que eu vou usar isso numa questão de concurso? Como que isso é cobrado? Cara, eu vou ter que ficar desenhando uma tabela? Não. Agora vamos fazer exemplos, e aí, ó, o mundo vai se abrir para você. Principalmente quem nunca começou pela base. Vamos entender agora a utilização das tabelas verdade na resolução de exercícios. Beleza? Outra coisa que eu escuto bastante de aluno, né? Tem aluno que fala assim, professor, olha aqui para o prof. Fiz uma prova domingo, não caiu nada de tabela verdade. Aí eu fico olhando com cara de paisagem, né? Eu falo, é mesmo, rapaz, não caiu nada de tabela verdade? Sou, caiu não. Aí eu vou olhar a prova, né? Cheio de tabela verdade. Eu acho que o aluno, ele fica pensando assim, para ser questão de tabela verdade, tem que estar sendo enunciado, né? Complete a tabela abaixo. Ô, galera, não é assim. Não é que necessariamente vai ter uma tabelinha lá. Qualquer questão que você utilize das características dos conectivos é questão de tabela verdade. Combinado? Se o cara fala que alguma coisa é falsa ali, ou é verdadeira para você poder jogar ali, é tabela verdade. Tudo bem? Então pare de falar certas coisas aí que eu tenho escutado, porque eu fico aperreado, né? Ah, não cai tabela verdade, eu estou estudando raciocínio lógico e não preciso de... Claro que você precisa. Beleza? Então vem comigo. Bora fazer exemplos. Bora fazer exemplos. Miguel, professor, tem alguma questão argumentado para usar o método de valoração da tabela verdade? Alguma questão de argumentado? Ou é alguma questão de argumentação? Em questões de argumentação, querendo ou não, a gente usa a tabela verdade. Beleza? Show de bola? Então vamos lá. Galera, se liga aí, ó. Exemplos. Determine as valorações das proposições abaixo. Vamos com calma, né? E vamos todos entender isso aqui. Primeira coisa que você vai olhar sempre é para esse carinha aqui, ó. Para o conectivo. Tá vendo que o conectivo ali é um conectivo Ui? Você já vai lembrar do conectivo Ui. O que eu posso falar do Ui? Que ele é exigente. Ele só é verdadeiro se as duas ideias forem verdadeiras. Caso contrário, vai ficar falso. Beleza? Aí você vem aqui, ó, e vai valorar cada uma das ideias. Oito é par. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. A Terra é quadrada. Verdadeiro ou falso? Falso. Se liga, meu povo. O E aceita alguma falsa? Não, porque ele é exigente. O E só é verdadeiro se as duas ideias forem verdadeiras. Sim ou não? Beleza. Então, se aparecer uma falsa no E, significa dizer que isso aqui é falso. Só isso. Beleza? Só isso, só isso. Bora lá, letra B. Olha o conectivo, ele mudou o conectivo. Conectivo OU. O que que eu posso falar do OU? Vai, eu vou revisando aqui em cima. O que que eu posso falar do OU? Muito exigente ou pouco exigente? Pouco exigente. Pouco. A única coisa que o OU não aceita, o que que é, galera? As duas falsas. É a única situação que deixa o OU falso. Beleza? Bora fazer. O negócio tá indo sozinho. Vamos fazer as valorações. 2 é par. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Né? A vaca voa. Gente, já viu vaca voando? Isso aqui é falso. Mas presta atenção. Se eu estou diante do OU e o OU tem uma verdadeira, lembra que eu falei que ele é pouco exigente? Uma verdadeira, galera, já deixa ele verdadeiro, tá? Uma verdadeira já deixa ele verdadeiro. Significa dizer que isso aqui vai ser verdadeiro, tá? Já viu o povo falando aí... Já viu o povo falando aí que raciocínio lógico não tem nada de lógico? É porque o povo fica tentando interpretar. A vaca voa. Professor, como assim? Eu vi uma frase que estava escrita, a vaca voa, e ainda assim é verdadeiro. Galera, você tem que olhar para o conectivo. O conectivo OU, ele é pouco exigente. Uma verdadeira já deixa ele verdadeiro. Tudo bem, galera? Tranquilo. Show de bola. Letra C. Letra C. Vai ficar assim, ó. Ou 10 é maior do que 1. Ou a raiz quadrada de 4 é igual a 2. Vamos lá. Nós estamos diante do OU. Vamos lembrar aqui do OU. O OU é esse símbolo, o chapéuzinho embaixo. Ele vai ser verdadeiro, galera, em duas situações, né? Ele vai ser verdadeiro em duas situações. Quando tiver valores lógicos diferentes. Quando ele tiver valores lógicos diferentes, ele fica verdadeiro. Tá bom? Então, ó. 10 é maior do que 1? Verdadeiro. 10 é maior do que 1. Raiz quadrada de 4 é igual a 2? Eita, meu negócio aqui está demais. Verdadeiro também. Galera, valores lógicos iguais dentro do OU. Ele aceita? Não aceita. Não aceita. Peraí que a mesa está de zoa comigo. Então, isso aqui vai ser falso. Beleza? A vaca louca voa. É por aí mesmo. Tudo bem, gente? Tranquilo? Tá fácil até aí? Moleza, né? Então, tá bom. Letra D. Olha o Cientão na letra D, galera. Cientão aqui, ó. Aí ele fala. Natal é a capital do Peru. Bora lembrar aqui do Cientão rapidinho. O Cientão, ele só é falso na Vera Ficha. Vera Ficha. Falsa. Então, vamos fazer o julgamento das ideias. Natal é a capital do Peru? Falso. Falso. Onze é par? Falso. Aí eu te pergunto. Galera, apareceu Vera Ficha? Não. Se tivesse aparecido Vera Ficha, seria falso. Como não apareceu? Então, isso aqui é verdadeiro. Tá vendo? Olha que doido. O cara que nunca estudou raciocínio lógico, ele fica pirado quando ele vê duas ideias falsas e o resultado final verdadeiro. Mas eu usei nada mais, nada menos que a característica do conectivo Si. Beleza? A característica do conectivo Si, então. Beleza, beleza. Show de bola. Letra E. Olha que belezura. Beleza. Vamos lá. Letra E. Os cães miam Si somente Si o porco late. Alguém falou que fez aí prova, domingo, a Rita, e caiu Si somente Si. Olha aí o Si somente Si. Os cães miam Si somente Si o porco late. Si somente Si eu troco por sinal de igual. Significa dizer, olha o Si somente Si, que ele só vai ser verdadeiro quando tiver valores lógicos iguais. Se ele tiver valores lógicos iguais, o Si somente Si vai ser verdadeiro. Então vamos ver se eles são iguais. Os cães miam, falso, o porco late, falso, um lado é igual ao outro? Sim, falso de um lado, falso do outro. Então o Si somente Si fica verdadeiro. Show de bola? Ei, mas tá de sacanagem. Quero ver quando for pra ficar na 2, vamos ver se essa mesa vai ficar, né? E por último, a letra F. Se Brasília é a capital do Uruguai, então Carlos é alto. Gente, eu coloquei essa aqui. Olha só que legal. Tem gente que pira quando vê isso aqui. Carlos é alto. Professor, como é que eu vou julgar isso? Carlos é alto. Porque eu sei julgar a raiz quadrada de 4 é igual a 2, 10 maior do que 1, 2 é par, 8 é par, a terra é quadrada, na capital do Peru. Eu sei julgar tudo isso. Agora, Carlos é alto? Como é que eu vou julgar isso se eu não sei que Carlos que é? Mas olha a importância de você conhecer a tabela verdade. Nós estamos diante de um Si então, perfeito? Olha essa primeira ideia. Brasília é a capital do Uruguai. Isso é verdadeiro ou é falso? Isso é falso. Galera, mesmo que João seja alto, João não, Carlos, mesmo que ele não seja alto, qualquer valor lógico que seja, essa ideia, falso com qualquer coisa, dá o que dentro do Si então? Verdadeiro. Por que isso, professor? Porque o Si então, ele só não é falso quando aparece a Vera de um lado e a Fischer do outro. Gente, perceba que do lado de cá, né? Perceba que do lado de cá, peraí, 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 acho que eu tô apanhando em tudo. Perceba que do lado de cá não apareceu a Vera. Só o fato de não aparecer a Vera, galera, eu já sei que isso aqui é verdadeiro. Beleza? Mesmo que eu não precise, ó, mesmo que eu não saiba, o valor lógico de Carlos é alto. Porque dentro de um Si então, falso com qualquer coisa é verdadeiro. Guarda isso aí. Falso com qualquer coisa é verdadeiro. Beleza? Show de bola, Ricardo? Olha a Rita, errei porque eu não assisti essa aula. Então daqui pra frente não vai errar mais. Tudo bem, galera? Guarda isso aí. Dentro do Si então, falso com qualquer coisa é verdadeiro. Porque já nem apareceu a Vera na primeira ideia. Tem que aparecer Vera na primeira ideia, Fischer na segunda ideia. Vera Fischer. Falsa. Show de bola. Primeiro exemplo. Morreu a Juriti, morreu Maria Preá. Bora pro exemplo dois. Mesma pegada aí, ó. Ó, a partir dos conhecimentos de lógica, verifique os valores lógicos de cada proposição. Então vamos lá. Mesma coisa que a questão anterior, tá bom? Se liga aí, galera. Valeu, Danilo. Olha a letra A conectivo E. Dois é par. Isso é verdadeiro. Cinco é par. Isso é falso. Galera, o E, ele é exigente e ele não aceita nenhuma falsa. Então a letra A tem um valor lógico falso. Olha pras alternativas. A, falso. A, verdadeiro. Então essa aqui já tá fora. A, falso. Tá valendo. Ele tá dizendo que A é verdadeiro aqui. Essa aqui já está fora. É assim que se faz prova, tá? É assim que se faz prova. Tudo bem, galera? Profi, vamos lá. Por favor, deixa a sua aula disponível. Isso aqui é com a galera do Estúdio Aulas, mas eu acho que vai ficar disponível. Beleza? Regra da mãozinha. Tampa 1 e multiplica o que sobra, cavalcante. Multiplica, não fica somando. Bora lá. Letra B, conectivo E de novo. E de exigente. 6 é ímpar, falso. Galera, o E não aceita nada falso. Ele é enjoado. Ele é exigente. Se uma ideia já é falsa, eu já sei que isso aqui vai dar falso. Então B é falso. B é falso. Tá falando aqui que B é verdadeiro. Já corta C. B é falso. Então eu tenho duas alternativas ainda. que estão ainda na jogada, né? Bora lá na letra C. Letra C, conectivo E. É a banca aqui. Só usou o conectivo E até agora. 5 é menor que 7. Galera, 5 é menor que 7? Verdadeiro, né, gente? E 8 é maior que 1? Verdadeiro. Opa! Dentro do E, verdadeiro com verdadeiro, dá verdadeiro. Significa dizer que, ó, a letra C ficou verdadeiro. Verdadeiro aqui. Opa! Falso. Tá errado? Já achei a minha alternativa correta. Pode marcar sem medo de ser feliz. Letra A, de Abelhinha. Beleza? Show de bola! Tudo bem, galera? Luciana, letra A. Parabéns, Luciana. Show de bola. E terminando aí, ó, a banca exigindo uma certa atenção do candidato, ele foi usando E, 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 aí ele colocou um O ali. 3 é ímpar. 3 é ímpar, gente? Verdadeiro. Pode parar? Pode parar. Porque o O, gente, ele se satisfaz com uma verdadeira. Uma verdadeira já deixa ele verdadeiro, independentemente da outra. Você nem precisa olhar a outra. Aí, ó, verdadeiro. Beleza? Então ficou letra A. De Abelhinha. Show de bola! Turma, interrompa a aula caso você não entenda algo, beleza? Se você não entender alguma coisa, fale comigo, por favor. Beleza? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Próxima questão. Questãozinha, galera. Exafe essa questão, tá? Essa questão é exafe pra você perceber que todas as bancas gostam desse tipo de matéria, tá bom? Vamos que vamos. Ele fala assim, ó. Sejam as proposições P e Q, onde P é verdadeiro e Q é falso. Galera, ele já me deu os valores lógicos, ó. P é verdadeiro e ele tá dizendo que Q é falso. Tá? Então ele me deu já os valores lógicos de duas proposições. Então não tem que discutir. Então vamos lá. A letra A, ele fala assim, ó. Usou o E. Ele tá falando P e Q vai dar verdadeiro. Gente, P é verdadeiro, o Q é falso. Como o E não aceita nada falso, isso daria falso, ó. Ele falou que é verdadeiro, mentira. Letra A tá errada. Beleza? Letra B. Olha o sim então. Ele tá falando se P, então Q é falso. P é verdadeiro. Só substituir. E o Q é falso. Meu povo, olha, Vera Fischer, falsa. Pode marcar, sem medo de ser feliz, letra B de Bucéfalo. É, marcamos já a alternativa correta. Beleza, galera? O sim então aqui ficou como, ó, Vera Fischer, sua falsa. E ele falou que daria falso certinho a letra B de Bucéfalo. Olha a Vera aí, Jennifer, é isso aí. Tamo junto, Bucéfalo. Letra C. P é verdadeiro e Q é falso. O ou ele satisfaz com a verdadeira e já fica satisfeito. Isso daria verdadeiro e não falso. Tá errado. Tá? Letra D. Se somente C é verdadeiro, contém valores lógicos iguais. Ora, P é verdadeiro e Q é falso. Não são valores lógicos iguais. Então daria falso. Ele botou verdadeiro. Tudo bem? E olha a letra E. Se Q, então P. É muito legal você olhar a letra B e a letra E. Muito legal você olhar isso aqui, porque isso serve lá para a aula de equivalências lógicas. Tá vendo que na letra B ele usou um sim, então? Na letra E também ele usou um sim, então. Por que que aqui tá falso e aqui não vai dar falso? Quer ver, ó? Porque o Q aqui é falso. E o P aqui é verdadeiro. E, ó, não deu Vera Fischer. Professor, e se der Fischer Vera? Meu Deus do céu, não muda o nome da mulher, não. É Vera Fischer. Tá? Se não der o Vera Fischer, é verdadeiro. Tá vendo? Então, se liga que o sim, então, galera, ele não aceita a troca de ideias, tá? Não aceita a troca de ideias. Se A, então B, não é a mesma coisa que se B, então A. Beleza? Não é a mesma coisa. Tudo bem? Então perceba, ó. P implica Q e aqui Q implica P. Deu valores lógicos diferentes, claro. Não são coisas equivalentes. Tudo bem? Show de bola? Então tá bom. Bora pra questão número 4, questãozinha muito legal. Porque ela exige do candidato que saiba os nomes dos conectivos. Olha só. Assinale a alternativa incorreta. Galera, lá na tua prova eu quero que você faça bem assim, ó. Incorreta, sublime, circule, destaque de alguma forma, pra você não ser enganado pelo teu cérebro, tá? O nosso cérebro tá acostumado a marcar aquilo que é verdadeiro. Aí você, a letra A, lê a letra A, é verdadeira, você já vai e marca, né? E sai feliz da vida saltitante. Então, cuidado com isso aí. Cuidado com isso aí. Tá bom? Então, tá bom. Então, ele quer a incorreta, tá? Gente, olha a letra A. Se os valores lógicos de duas proposições forem falsos, então, falso, então, a conjunção, conjunção e conectivo E, tá? Então, se eu faço duas falsas dentro do E, o E é exigente. É claro que isso vai ficar falso. E ele disse que ficava falso. Ah, beleza. Verdadeiro. Marca logo? Claro que não, porque ele quer a incorreta, tá, gente? Incorreta que ele quer. A galera já tá marcando aí a letra D. Como eu confio demais nos meus alunos, eu já vou marcar. Beleza? E aí, deixa marcado e aí a gente vai analisando um a um aí com calma. Vamos ver a letra B. Se os valores lógicos de duas proposições forem falsos, então, a disjunção, disjunção é conectivo OU. Então, tá bom. Quando eu associo, através do OU, duas proposições falsas, gente, falso com falso dentro do OU é a situação que o OU não aceita. O OU, ele não aceita as duas falsas. Isso vai dar falso. E ele disse que daria falso. Lindo. Tá certo. Verdadeiro. Beleza? Vamos lá. Segue o fluxo. Se os valores lógicos de duas proposições forem falsos, de novo falso, então, o condicional, condicional é sim, então. Então, quando eu associo o sim, então, com duas falsas, galera, deu ver a ficha? Não. Então, isso é verdadeiro. Tá? E ele disse que daria verdadeiro. Tá tudo certo. Beleza? Olha lá como os meus alunos, pelo jeito, vão acertar. Letra D. Se os valores lógicos de duas proposições forem falsos, de novo, então, o bicondicional. Galera, bicondicional é se somente se. Tá? Bicondicional é se somente se. Quando eu tenho duas falsas, opa, valores lógicos iguais deixa isso verdadeiro. Ele disse que daria falso. Mentira! Tá errado. Essa é a incorreta. Marque aí. Letra D, de docinho. Tudo bem, galera? Isso, Valdirene. D, de docinho. E, por último, letra E. Se os valores lógicos de duas proposições forem falsos, então, o bicondicional. Então, vamos lá. Bicondicional, falso com falso. Galera, valores lógicos iguais, isso dá verdadeiro. E ele disse que daria verdadeiro. Então, tá certo. Tá? Então, de cinco alternativas, quatro estão corretas. Somente uma é incorreta e é justamente a que ele quer. Marque aí. Letra D, de docinho. Olha o estúdio aulas respondendo, dizendo aí que a aula vai ficar disponível. Show de bola. Muito bom. Beleza, galera? Então, já avisa pro coleguinha, pro amiguinho que tá tendo aula de raciocínio lógico. É a base de tudo. Não se estuda raciocínio lógico começando do cima. Tá? Tem que começar de baixo. Então, indica a galera aí pra assistir esse vídeo. Beleza? E aí, uma questãozinha um pouco mais elegante. Né, galera? Muita gente bate o olho aqui nessa expressão e fala, meu Deus do céu, lascou tudo. Professor, eu fiz uma questão que tinha até colchete. É, rock and roll demais. Calma aí, galera. Vamos lá. Vamos com calma. Esse ano tá muito doido aí, ó. Que docinho o quê, meu irmão? É D de delta? É D de W? D de jeans? Bora. Considerando-se que as proposições ABC tenham valorações V, F e V respectivamente, ou seja, na ordem. Se liga, meu povo. Ele me deu os valores lógicos de A, B e C. Que é verdadeiro pra A, falso pra B e verdadeiro pra C. Tá bom? Beleza. Aí ele tá falando assim, ó. Determine a valoração da sentença abaixo. Essa sentença, ela tem um valor lógico verdadeiro ou falso. Olha que fácil. Se você tiver um pouquinho de prática, você resolve essa questão aqui em um minuto, dois minutos, rapidinho. Tá bom? Então vamos lá. O que você vai fazer? Você vai substituir. Professor, como assim substituir? Onde tiver A, tu coloca verdadeiro. Onde tiver B, tu coloca falso. E onde tiver C, tu coloca verdadeiro. Beleza? Se em alguma parte aparecer A negação, você vai e troca o valor lógico. Combinado? Então se liga. Olha só. Substitui aqui, vai. Não B. Turma, se esse não não existisse, seria só B. B é o quê? Falso. Concorda comigo que B é falso? Só que se liga que tem a negação. E a negação faz o quê? Troca o conectivo. Troca o valor lógico. Desculpa. Então se B é falso, a negação fica o quê? Verdadeiro. Tá bom? Se liga aí. Verdadeiro. Então. Professor, vamos fazer chuveirinha aqui. Esquece. Vamos fazer chuveirinha não. Galera, o que a gente vai fazer? Esse sinalzinho aqui, que é chamado de modificador lógico, ele quer, ele serve para negar. Então ele quer a negação do que está aqui dentro do parêntese. Mas presta atenção. Ele quer a negação do resultado. Então eu vou achar o resultado disso aqui. Quando eu achar o resultado disso aqui. Eu vou lá e nego o resultado. Tá bom, gente? Mas eu tenho que achar o resultado. Enquanto eu não achar o resultado, eu vou manter isso aqui. O conectivo A, ó. Proposição A. Desculpa. A proposição A, ela é verdadeira. Coloca aqui. Verdadeira. Tá vendo? Tá vendo que se eu deixar assim, vai confundir? Esse símbolo aqui, galera, é o OU. E mais uma vez apareceu a negação de alguma coisa. A negação de C. C é verdadeiro. Como ele quer a negação, então fica falso. Vê se todos entenderam. Vê se todos entenderam. Sim ou não. Beleza, galera? Turma, eu resolvi dentro do colchete? Ainda não. Lembre-se, eu quero chegar no resultado ali dentro do colchete. Então vamos resolver. Vou repetir tudo, ó. Verdadeiro. Então. Repete. Negação. Abre colchete. Fecha colchete. Presta atenção aqui agora. Aqui dentro eu tenho qual conectivo? OU. O OU, ele é muito exigente ou pouco exigente? Fala pra mim. O OU, ele é muito exigente ou pouco exigente? Pouco exigente. Uma verdadeira deixou o quê, meu povo? Fala. Uma verdadeira deixou o UU? Verdadeiro. O resultado disso aqui, ó, galera. O resultado disso aqui, dentro do colchete, dá verdadeiro. Tá bom? Agora sim. Cheguei no resultado. Agora eu vou negar. E a negação, o que que faz? Troca o valor lógico. Então se liga. Verdadeiro. Então, a negação do verdadeiro fica falso. E olha que lindo, gente. Olha que fofo. Viu aí o que que aconteceu? Se então, Vera, Fischer, falsa. Resultado final, falso. Beleza? Morreu Maria Preá. Morreu a Juriti. Então, quem errou, aconselho que você volte e refaça essa questão, que é uma questão bem legal, bem bacana, pra você revisar a parte de tabelas verdade. Beleza, galera? Tranquilo? Show de bola. É triste a hora do adeus, mas são exatamente 4 horas e 55 minutos de coração. Eu amei fazer o Sessão da Tarde com vocês, né? Sessão da Tarde é tão derrotado, né? Aqueles filmes lá, que passam lá na emissora lá. Mas essa Sessão da Tarde aqui vale demais a pena, né? Muito legal. Muito obrigado aí pela participação de todos. O Ao Vivo, quando tem a participação dos alunos, sem dúvida nenhuma, a aula fica muito mais dinâmica, fica muito mais interessante. Eu espero que vocês tenham gostado, que eu tenha contribuído de alguma forma aí pro teu crescimento. É muito bacana quando a gente chega no final de algum processo, olha pra trás e fala assim, porra, valeu a pena, tá? Então, se tiver valido a pena pra você, eu saio daqui, ó, um ser humano diferente. Do que eu cheguei, ou seja, eu saio mais feliz ainda. Beleza? Galera, qualquer dificuldade, qualquer dúvida, conte sempre comigo. Vou repetir aí as minhas redes sociais. Tem lá meu Instagram, que é o Márcio Flávio 14, numeral 14. Esses dias eu tava fazendo um Ao Vivo. O aluno falou, professor, não tô achando você no Instagram, não. Márcio Flávio Cardoso, é, bicho, Cardoso você não vai achar mesmo não, né? É Márcio Flávio 14, beleza? Facebook, Márcio Flávio Alencar, e a página é Professor Márcio Flávio. Galera, show de bola, beijo no coração, beijo do careca, fiquem com Deus, tamo junto. Tchau. 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 Tchau.